Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas você está assistindo a este vídeo, mas seja muito bem-vindo a mais um Café, Bolinho e Teologia, dessa vez algo mais que especial. Eu estou aqui na editora Ave Maria com o padre Luiz Erlin e nós vamos falar um pouquinho deste novo trabalho, que não é só meu, nós fizemos em equipe. Ninguém é bom sozinho, ninguém ganha nada sozinho. Deus pode ter plantado isso aqui, mas graças a esse trabalho de equipe, nós temos mais uma ferramenta para entendermos melhor o que diz as Sagradas Escrituras. E é sobre isso que nós vamos falar aqui neste vídeo, sobre a importância de estudarmos a Palavra de Deus. Padre, o que o senhor poderia falar para os nossos seguidores sobre essa importância desse contato com a Palavra? Felipe, bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme a ocasião. É um prazer ter você na equipe da editora Ave Maria. Obrigado. Você já foi acolhido, mas agora eu te acolho oficialmente diante de tantas pessoas que estão nos assistindo, sobretudo dos teus seguidores. De fato, a importância do estudo bíblico é fundamental. A Palavra de Deus é uma carta de amor escrita num tempo datado. Ela foi escrita naquele período, ela recebeu influência da cultura da época, ela recebeu influência do seu autor, o Espírito Santo usou dos autores, mas as qualidades dessa pessoa, as virtudes dessa pessoa, também os defeitos dessa pessoa, elas estão contidas também naquelas linhas, naquelas palavras escritas. Então, é necessário, sim, que a gente leia a Sagrada Escritura, que a gente tenha um pé fincado, e sobretudo o coração fincado, na Palavra, que é divina, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa entender esse contexto. E o contexto a gente entende através de um estudo, de um estudo bíblico, que seja através de manuais, seja através de livros, seja através de pesquisas com relação não só à cultura religiosa, mas à cultura política, à situação em que os aqueles povos viviam, para que a gente, de fato, não cometa o erro de interpretar erroneamente a Sagrada Escritura. Porque hoje a gente, às vezes, encontra pessoas que falam versículos decorados, mas falta interpretação, falta colocar aquele versículo que é bonito numa aplicatibilidade, vamos assim dizer, real, no seu contexto, para que a gente não inflija o erro de utilizar em vão a Palavra de Deus. A Palavra de Deus precisa ser utilizada com base nesses estudos. Tanto é que é interessante, rapidinho agora, a gente diz que as Bíblias, antigamente, católicas, elas tinham nota de rodapé. As evangélicas, não. As evangélicas começaram a ter nota de rodapé muito depois das Bíblias católicas, porque a Igreja Católica sempre teve essa preocupação com a interpretação da Palavra, e não é uma interpretação simplesmente subjetiva, que eu acho que é isso. Não. Eu posso receber essa força do Espírito, mas, ao mesmo tempo, eu preciso ter bases científicas para poder dizer que, de fato, Deus quer e deseja através da sua Palavra. Exatamente. Está vendo? A Palavra de Deus nos convida a ter essa missão de historiadores, de missionários, em que nós temos a capacidade de ver essa linda obra de arte, um trabalho de equipe entre o Criador e a criatura. Ali nós vemos sangue, suor, lágrimas, nós vemos disputas políticas, mas, acima de tudo, nós vemos ali também a ação do Espírito. Aquilo que Deus sonhou para a humanidade é muito maior do que os nossos limites. Deixo uma mensagem final para o pessoal estudar em casa, ler, ter mais contatos, e como que isso vai fazer com que esse pessoal cresça na ciência e também na fé. Então, é imprescindível que você tenha, primeiramente, a Palavra na sua casa, a Bíblia na sua casa. Segundo, é necessário que você leia essa Bíblia. E, para você fazer essa interpretação, é essencial que você busque material de qualidade. E eu indico Café, Bolinha e Teologia para que a gente possa dar os primeiros passos, através desse livro, nas cartas paulinas, na teologia paulina, que é uma riqueza imensa. Não basta só ler a Palavra. A gente precisa entender o que Paulo verdadeiramente queria dizer. E aqui está o manual. Simples, mas direto. Muito obrigado. Ficamos por aqui. Um grande beijo, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau. Obrigado.